E aí, olha o vídeo aí do Vitor 105, Vitoral Norte, da hora, aí, dá uma olhadinha, a pegada, da hora, vamos dar um tibum aí. Ah, dá uma olhada, tirando meu gel tudo. Dá um mijão, né, que aqui, a gente vai dar as cargas e vai economizar nada. Olha o sol, tá fraquinho hoje. Aê, fiz um outro vídeo. O vídeo que vocês vão ver antes desse aqui. Aliás, vocês já devem ter visto, né? Puxou o cavalinho de palma, né? Que preju. Puxou o cavalinho, e aí, na hora que... Aí eu puxei o cavalinho pra, fui tirar a câmera. Eu tirei a câmera da ventosa, do vidro, fui colocar pra carregar, olhei pra baixo, man, catei um buraco. Rancou para-choque, para-barro, radiador veio pra trás, ventoinha tá pegando no escapamento. Ventoinha tá pegando no escapamento, reservatório de água do limpador, furou. Isso que foi só um buraquinho. Não vim de hornetão não, vim de carro. Vou voltar, agora eu bebi água. Bebi água, velho. Valeu. Valeu.